A CIDADE NO BRASIL 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 Chega O que? Agora vai colocar um falho Em 2002 Não, é isso Esse carro é novo Esse é no cocarina É, a cor dessa É muito Lumbada Lumbada São pelo olho São pelo olho São pelo olho São pelo olho Olha o ralentadozinho no final São pelo olho Um 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que passou? Passa! E deve lá! Aventura! Vão bem! Vão bem! Desculpa! Essa é a maior vez! Vão bem! Meu Deus! É uma BMW! Nossa! Desculpa! É BMW? É! Nossa senhora! Vocês estão falando muito bem! Com metadecido vocês falando do carro! Com metade de contagem! 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 Continue três quilômetros e virar à esquerda na Avenida Adutora Várzea das Flores.